A gente olha para Israel e vê o relógio apocalíptico. Isso é fato. Porém, eu não posso olhar só para Israel. Eu tenho que ver o contexto que Israel está inserido. Por exemplo, hoje, o que está acontecendo em Israel? O mundo está se preparando para atacar Israel. Essa guerra de Israel começou no ano passado e ia sair uma caravana da nossa igreja com o pastor. Eu disse para ele, essa guerra não vai acabar agora. Ele disse, não, em fevereiro vai estar parando. Eu disse, não vai. Inclusive, hoje está, novamente, não sei quando vai ao ar, mas a guerra está florando ainda mais. Por quê? Segundo a Bíblia, o mundo precisa atacar Israel. O mundo vai se voltar contra Israel. E olha só, quem hoje defende Israel somos nós, cristãos. Só. Mas o mundo está se voltando contra Israel. Isso está acontecendo. Por quê? Porque os judeus estão aguardando o Messias deles, que esse Messias, para eles, na Bíblia, é o anticristo. Então, Israel tem que estar em guerra, em crise. O mundo tem que estar em guerra, em crise. Porque a gente está vendo a guerra de Israel. Mas nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. A guerra que agora a França está querendo entrar na guerra também. A Europa se preparando para uma guerra. A Rússia com a Venezuela. É todo um contexto no mundo. O mundo vai ter que eclodir uma guerra para que nós, seres humanos, possamos clamar por uma paz. E quem vai trazer essa paz? Esse governante mundial, que é o anticristo. Que para os judeus, é o Messias. Mas é o anticristo. Paulo fala aos Tessalonicenses que ele é o filho da impiedade. O filho de Satanás. Então, esse governante vai chegar no mundo, amparado por uma religião, que eu prefiro não falar, por um líder de uma religião, de uma grande religião, vai apresentar ele como a salvação. E um órgão mundial, muito conhecido, vai apresentar ele. E vai sentar com todos os governantes da Terra, presidente de todas as nações, e vai dizer o seguinte, vamos formar um governo global, único. Então, moeda global, governo global, internet global. Que nós já estamos vendo. Só um parêntese para você entender. A gente não usa mais dinheiro físico. É tudo virtual. Agora, raciocina. Quem vai controlar isso? O anticristo. E aí, por que Israel tem que estar em guerra? Porque ali, quando o anticristo chegar, ele vai unificar os judeus, os cristãos e os árabes. As três maiores religiões do mundo. Quando ele unificar as três religiões, o mundo vai dizer, poxa, o cara trouxe uma paz no Oriente Médio, uma paz no mundo. Vamos criar o governo dele. Onde? No centro do mundo. Israel. Aí vão dizer o quê? Então, vamos criar uma sede para ele. Que será o quê? O terceiro templo. Quando construírem o terceiro templo, e esse camarada se sentar lá, aí Jesus, em Mateus 24, diz, quando vocês virem a abominação da desolação sentado no lugar santo, como falou o profeta Daniel, se preparem. Então, Israel está se preparando para isso. Porém, agora a gente está vendo vários anticristos que Jesus falou. Se preparando. O Putin pode ser um anticristo. O Trump pode ser um anticristo. O genro do Trump pode ser um anticristo. Na nossa visão humana, social, não é só política. Claro, a gente não pode esquecer. O anticristo será um político. Ele não vai ser um líder religioso. O falso profeta é que vai apresentar ele. Mas o líder mundial, o anticristo, é um líder político. Ele vai governar a economia mundial, política mundial, religião mundial. Vai governar a ciência mundial. Tudo vai estar sobre o seu governo. Então, dentro desse contexto, Israel está cumprindo muito bem o que está na Bíblia. O mundo inteiro se voltando contra Israel. Porque de lá vai se levantar o salvador. O falso messias, que é o anticristo. E a gente tem que estar atento a isso.